E aí, quarto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Espero que sim. Descansaram um pouquinho? Descansaram, né? Bom, hoje eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer para inserir formas geométricas no trabalho, tá? A função da forma geométrica é facilitar a nossa vida, que a gente já vai colocar objetos prontos. A gente só vai trabalhar o tamanho deles, tá? Então, para isso, nós vamos aqui, ó, segunda guia, terceira guia, ó, primeira, segunda, terceira guia, tá? Que é a guia inserir. Clicou nela, esperar, foi. Aí vocês têm aqui, ó, formas, tá? Então, aqui vocês têm as formas mais usadas, tá? Que eu usei essas daqui, esses mais vezes. Mesmo se você não usar, vai ter alguma coisa aqui, tá? E embaixo você tem linhas, retângulos, formas básicas, setas largas, formas de equação, fluxograma, estrelas e faixas, textos explicativos, e aqui vocês podem desenhar, tá? Ele bota a nova tabela de desenho. Tá? Então, nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove opções, tá? Para escolher. Vamos colocar aqui um retângulo. Aqui, ó, retângulo, tá? Então, todos esses aqui são retângulos, tá? Eu vou trabalhar esse daqui que tem a borda arredondada. Então, vocês vão clicar, segurar o clique e vão arrastar para baixo, até o tamanho que vocês desejam, tá? E depois para o lado. Tá? Notem que assim que eu coloquei aqui, ele colocou, ó, ele habilitou para mim uma nova guia. Essa guia é para trabalhar com essa forma, tá? Então, eu tenho aqui o estilo de forma, onde eu posso trabalhar aqui, ó, o contorno da forma, posso mudar o contorno e o preenchimento. Vou colocar sem preenchimento. Então, ó, se eu clicar fora, some, tá? Quando eu clicar, ele automaticamente vai habilitar para mim aqui, tá? E aí, eu quero escrever dentro da forma. É só dar um clique. Dar dois cliques dentro da forma que vocês escrevem. Eu escrevi o meu nome aqui. Não quero essa letra. Clica, segura o clique e vai lá que vocês já sabem onde faz a troca, ó. Escolhe a fonte que você quer. Quero essa, mas tá muito pequeno. Só vocês aumentarem. Vocês já sabem onde é também, ó. Não gostou. Não quero essa fonte. Vocês vão clicar. Não quer essa forma. Vocês vão clicar em cima da forma, ó. Vocês vão saber se a forma está selecionada ou não. Porque ele vai colocar esses pontinhos. Sempre que tiver esses pontinhos, quer dizer que tá selecionado. Tá ok? Então, ó. Tá fora. Não tem pontinho. O pontinho tá selecionado. Tá ok? Então, se eu quiser apagar, como é que eu vou fazer? Se você quiser apagar, você vai selecionar e vai apertar a tecla delete. E ele vai apagar. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. E aí você vai lá e escolhe outra forma que você quer. Vou pegar essa outra aqui. Mesma coisa, ó. Clica. Segura o clique pra baixo e pra cima ao mesmo tempo. Não quero azul. Aqui, ó. Quando você clica pra baixo, você tem essas opções. Mas se você não quer nenhuma dessas opções, aí você tem que ir, ó. Sempre enchimento. Contorno não quero mais roxo. Quero laranja. E a espessura, ó. Vamos aumentar a espessura. Já a linha é mais grossa. Ok? Pra escrever, é só dar um clique. Agora eu vou escrever. De novo. Por que que tá tudo em maiúsculo? Porque é da fonte. Lembra que tem algumas... Lembram-se que tem algumas fontes que ela... Por mais que o fixo não fique lá ativo, tá? Ou caps lock não fica ativo. Ele vai ficar tudo em maiúsculo porque é da fonte. Tá bom? Então, se cuidem. Beijos. Até a próxima.